Foi-nos pedido que ireguêssemos esta capacidade acrescida, aquela que já tínhamos, em 140 camas no espaço de 3 dias. E é isso que nós estamos a fazer. Claro que o hospital não dispunha de espaço para 140 camas em enfermarias convencionais, não estava dimensionado para isso. E isso naturalmente obrigou a uma reconversão de espaços e a utilização de espaços que tinham outros fins. Daí que tenhamos sido obrigados a fazer algumas obras de adaptação, como aquelas é que vocês estão a assistir neste momento. Nós ocupamos espaços de consultas, átrios, salas de espera e, como não era suficiente, vimos-nos obrigados a ocupar este espaço, que era o espaço do nosso refeitório. No total, vamos atingir as 212 camas. Estou a referir-me a 197 camas de enfermaria e 15 camas de cuidados intensivos, que estão espalhadas um pouco por todo o hospital. Como vocês já perceberam, este é um hospital pavilionado, o que significa que os espaços estão separados uns dos outros, embora dentro do mesmo perímetro, o que também cria um desafio acrescido, na medida em que a comunicação não é feita internamente, obriga a, por vezes, infelizmente, a deslocação de doentes de um espaço para o outro. Contudo, estamos certos de que temos reunidas as condições, ainda que não as ideais, mas nesta altura também, provavelmente, ninguém está à espera das condições ideais, mas as suficientes para tratarmos bem os doentes que nos forem confiados. Para este esforço, nós contámos com o recurso de cerca de 400 profissionais militares, oriundos da Marinha, do Exército e da Força Aérea, sem os quais não teria sido possível montar uma operação desta envergadura. O hospital em si já tinha profissionais civis, como sempre teve e continuará a ter, mas esses já cá estavam. Os nossos reforços, aqueles que vêm de fora, são militares, profissionais de saúde e não só. Portanto, estamos a falar de médicos militares, enfermeiros militares, socorristas, mas também pessoal de apoio, porque esta casa com esta dimensão acrescida vai implicar a necessidade de apoio extra e para isso contamos com militares que vêm ajudar-nos na alimentação, na lavandaria, na condução de ambulâncias. Portanto, é todo um conjunto enorme de pessoas que estão também em socorro do hospital. Em rigor, isto não é uma missão exclusivamente hospital, é uma missão das Forças Armadas no seu conjunto, é uma missão também da Marinha, é uma missão também do Exército, é uma missão também da Força Aérea. Isto será naturalmente um encargo volumoso, mas não consigo quantificar neste momento, porque como vê, as obras ainda não acabaram, ainda estamos a proceder à aquisição de materiais e de equipamentos, e portanto ainda é um bocadinho precoce estar a dar-lhe uma ideia do volume dos encargos adicionais que isto vai representar. Mas contamos naturalmente com a solidariedade das Forças Armadas para suportar essas despesas.